E aí gente, eu estou aqui com Estefana Almeida e Edu Miranda Vamos fazer uma homenagem a um dos artistas mais geniais da lusofonia Orlando Pantera Vocês por favor perdoem meu crioulo, hein gente? Dizem que quem erra por amor não merece castigo E alguém te tenta o cedo, é alguém te amou com som para apoiar Então canta o Senhor, exclama a batuca que está na moda Baruboma nela escovida, festa, casamento Viu de paricônia escovida, batizado Na cutelina e tatiaguetes, na rubeira Batucadeiras, taripicatone, cutiabeta, ei Minha comadre, dizimola, ganhando pra nada mais A mídia hoje, a má batuca está na moda Minha comadre, dizimola, ganhando pra nada mais A mídia hoje, a má batuca está na moda Primeiro bar de rime, despose e deixe fanto De moda e esqueca, aguenta e toma pano na mocinha Primeiro bar de rime, despose e deixe fanto De moda e esqueca, aguenta e toma pano na mocinha Chora a mandorinha Peixinho, peixinho, vem lá de praia, mar é longe, ó a maria preta de bongolô, vem comigo ficar Ah, peixinho, essa água é muito fria, e também eu não sei nadar, vem você pra cá Ó, maria preta de bongolô, eu fora dessa água não consigo respirar, então assim nosso amor vai se acabar Mas bastava o sol raiar, que todo santo dia a maria preta de bongolô e o peixinho iam apenas se olhar E se olharam tanto, e se quiseram tanto, que acabaram por se encontrar Mas não foi na terra, nem foi no mar, o amor fez os dois flutuar, e juntos pela eternidade ficaram a namorar É trem bolso Dizimola, ganha, flutuada, mas a mídia hoje amava tudo que está na moda Primeiro um bar de lima, dispose e deixe baixo De moda, diz que que aguente, toma pano, não assim Primeiro um bar de lima, primeiro um bar de lima, primeiro um bar de lima, dispose e deixe baixo De moda, diz que que aguente, toma pano, não assim Nossa Senhora